Olá, começa agora o Cinema DL, no programa de hoje veja o novo lançamento do Cinema Nacional. O embaixador não morreu ainda, não. A arma dele é escrita, 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 com um dedo. Que bom que você acordou, Assis. O que está acontecendo? É um julgamento. Antes de jornalista, eu sou advogado. Portanto, estamos aqui para brigar pelo nosso direito à justiça e denunciar a violência dessa situação. A senhora praticou relações sexuais com o réu? De certa forma. Sim. Quem ganha guerra não é tropa. Quem ganha guerra é propaganda. Após 20 anos, estreia em meio a muita polêmica, Chateau, o Rei do Brasil. O filme é baseado no livro de Fernando Moraes. Dirigido e produzido por Guilherme Fontes, o longa conta a saga de Assis Chateaubriand. Empresário das comunicações, ele foi um dos homens mais influentes do século XX. Fundou os diários associados e trouxe a televisão para o Brasil em 1950. Deixa de ser Jeca, Chateau, é o Modigliani. Eu acho o senhor desprezível. Fora das telonas, Guilherme Fontes trava uma batalha judicial contra a Agência Nacional de Cinema, a Ancine. Ele foi processado por mau uso do dinheiro público. Na década de 90, Fontes captou 8 milhões e meio de reais do Ministério da Cultura para o filme. Hoje deve mais de 71 milhões ao governo, após duas condenações na justiça. Puta noca! Tem ele nesse país que vai tirar minha filha de mim. Então agora eu quero ver se a cobra vai ou não vai fumar. Estás ameaçando o presidente da república? Ilegal! É um governo de banditismo! Com o lançamento, Chateau, o rei do Brasil pode ser a redenção de Guilherme Fontes ou a sua pior experiência no cinema. O público dirá... Respondo com perdão. E os que pensam que me derrotam, respondo com minha vitória. Eu também já passei por isto. Por hoje é só. Isso e muito mais você vê em diariodolitoral.com.br barra cinema. Cinema DL, o seu canal do cinema na internet. Até o próximo programa. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL